Pessoal, boa tarde, hein? Olha que lugar maravilhoso, ó. Olha a queda d'água formando uma cachoeira aqui, ó, pequenininha. Vamos ver mais ali na frente, gente. Olha lá embaixo, ó. Vamos procurar algumas prancas? De repente, né? Quem sabe. Tô vendo ali, peraí. Vamos ver aqui no mato. Parece ser uma costela de adão, hein? É mesmo, olha. Olha aqui, ó, que bonito. Costela de adão. Espada de São Jorge, ó. Olha, tem até um fruto ali, Rose. Olha esse fruto aqui, ó. Ah, é um cacto. É? Ah, não, é a semente dela, eu acho. É, verdade. Não sei se é a costela de adão. Tem espada de São Jorge. Seu capim tá seco. Vamos lá, Rose. Vamos lá na cachoeira. Na cachoeira. Olha o que é interessante isso aqui, ó. Ó, vamos ver então. Aonde, Rose? Aqui, ó. Olha aqui, gente. Não é isso aqui, não. É, tipo uma batata, né? É, aqui, ó. Aqui. Deixa eu ver, vamos seguir. E aqui, ela deu uma, ó. Aqui, ó. Ih, olha. Aqui. Olha as folhas. Bonita. Bonita, né? Eu nunca tinha visto dela, não. Olha, ele tá se enraizando, ó. É, ó. Tá indo pra lá, ó. É. Tem várias batatas, né? Olha o outro. É diferente, né? Diferente. Vamos lá na cachoeira. Deixa eu dar uma pausa, hein? É ou não é? É o que, Rose? Acho que tem uma renda, ó. Ah, é lindo. É? Uma renda. É. Olha só. Tem mais aí, né? Não, acho que tem outros tipos, mas essa é uma renda. É interessante. E a cachoeira, ó. Olha só. E aqui na beira do... Do... Desse vinhozinho aqui, ó. Pelo menos, é um tipo de lírio, ó. Cachorrezinha linda também. Marelinha. Né? Olha aí, ó. Que lindo. Olha, pessoal. Aqui, ó. Isso aqui é chapéu de couro, ó. Aí, ó. Chapéu de couro, hein? Muito bacana. É, pessoal. Olha aí, ó. Olha que tá ilagado, ó. Olha que lindo. É, ó. Tem pouca água. Aí tu vê... O que que é água, ó. Olha os buracos. Olha esse tipo de buraco aqui, ó. É tipo de rosto, né? É. Olha aí, ó. É tipo de rosto. É. É. Muito bonito, hein? É a natureza. Obrigado, hein? Obrigado, hein?